Iago... Olha a câmara, pá! Vou fazer as mudanças em casa, olha. Olha, isso vai aqui em cima da minha cena. Cuidado com isso. Olha, porquê é que não mete só o comprimento, filho? Deita-me, já o comprimento na cama dele, cara. A voz está sempre a tentar. É bom que esteja, porque isto não vai ser daquilo. O incumprimento das minhas ordens será severamente punido. Isto é para ti. Mete lá isso, Zé. Mete lá, Zé. Mete lá, Daniel. Vais ficar sem guita toda. Zé, mete aquilo, pá. Para onde? Não, 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 não. Le balão. Le balão, pá, dá. Vais ouvir le balão? Zé, podemos nos ferir todos também. Olha, vamos tirar, vamos tirar isto. Papai, eu tenho que voltar para o quarto. Vamos lá, vamos lá, cadê-se? Aquele lá é muito cedo, é assim, não é possível. Não gostas lá? Estás bem com o fricado? Estás bem? Estás bem? Muito obrigada. Muito obrigada. E aí? Pode ir dentro o seu bastante. Aie, que é com o cara lá fora? Eu sento ilímel ali fora. O que é que vem? Me querias